Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo onde a gente vai fazer uma areninha 3x3, onde eu vou equipar meu set PVP aqui, porque eu já comprei ele Se bem que esse aqui eu não vou trocar não, mas esse aqui eu vou pôr, tudo PVP, arma eu vou pôr PVP também E a gente vai fazer um conteúdo que é um solo mix que tá tendo na semana Essa semana não deu tempo de eu gravar isso ainda, é aqui ó, solo mix Que é onde são todos os mapas de arena, 6 jogadores jogam 6 rodadas de arena 3x3 Aí toda vez que troca a rodada, a equipe muda, vai mesclando os jogadores, tá? É somente fila de jogador solo, não daria pra jogar com a equipe, mas estamos gravando isso aqui em live Então eu já agradeço todo mundo que tá assistindo a live, muito obrigado, um beijo pra vocês da Twitch E você que tá no Youtube também, tamo junto, obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui, beleza? Vamos lá então, ó, os caras já tão puxando montaria Esses caras que ao mesmo tempo tão no meu time, já já eles não vão tá mais Já já eles não vão tá mais, então a gente já vai May you meet a clean death, little one Que? Ah, ele falou que você encontre uma morte limpa Ai, tomei um bagulho aqui, mano Ai, morri, morri, morri Eu não consigo sair, velho Ai, o Hunter me arregaçando O cara passou Então Vou dar um slow nesse druida aqui Eu vou ficar no druida, velho Eu não consigo Ou no Hunter Qualquer um, espalhe a data de todo mundo Olha lá, me botou no ventinho Eu tô sem pet, mano, mataram meu pet Caralho, mano Os caras me arregaçaram, velho Droga O quê? Ah não, a rodada foi perdida, beleza Aí alternou a equipe agora Mano, eu fui esbirilado, mano Putz, eu acho que esse item aqui tá melhor Ele tá falando que meus itens PVE São todos melhores, ó 2, 3, 9 Ah, mano, eu vou equipar o... Equipei os PVE mesmo Aí tomei ad Eita porra Ahn Vamos lá Ok E aí, Hunter Nossa senhora Que isso? Os caras batendo, mano Ah, é o mesmo druida, mano Esse druida cura pra caralho Não tem cc, mano Ninguém tá dando cc em ninguém Ó, o outro que é da ciclone Ah, druida praga O cara, o cara O cara tem experiência, mano Ai, morri Ai, 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 ai Não tem onde eu me curar, velho Eu dei loss, eu acho, no nosso healer Não sabia onde que não tava o nosso healer Jesus amado Não tá trocando Ah, agora trocou Agora o druida tá no meu time Vamos ganhar, druida Você... Me cura, porra Ahn My bad for cyclone Não sei o que Diferente isso aqui Você vê que toda rodada Tá mudando o time, né, mano Eu tenho um burst inicial Mas eu não tô conseguindo Fazer bom uso desse burst E é Porque seems like squishy one Sei lá o que que é squishy Vamos lá, mano Agora, pelo amor de Deus Me ajuda aí a irmandade Nossa, o Hunter quase foi, mano Eu não tenho nada que eu possa usar Pra paralisar alguém, né, velho Ih, o druida morreu Nossa Ah, quando morre um do time já acaba, velho Meu Deus, velho Você foi removido do grupo Ah, tá, mas não é porque Eu perdi, não É porque acabou mesmo Dessa vez não fui eu que morri É isso Fala Gandalf sem mana Caralho, velho Aí o nick é mítico, né, velho Gandalf sem mana Meu Deus, velho You shall not pass Mano, eu tô muito fraco, cara Eu não tô dando dano Bebe água Já bebo, já bebo, já bebo Vamos acabar isso aqui Eu tô tentando entender Essa fita aqui, cara Mas não tá dando Dando legal, não Esse priest Ah, já tem Olha, ó Já tô tomando dotes E aí, mano E aí, e aí Eu quero puxar alguém Mas ele quer muito Que eu vá ali Aí, ó Usei isso aqui Só pra ele não conseguir correr Mas ele usou algum bagulho Que liberou ele mesmo Ah lá Os caras sabem Que é só me estourar, velho Nossa, o maluco Gastou tudo agora Pra me manter Alive Cara, eu vou te colocar doença aqui, velho Seja o que Deus quiser Tenta te stunar aqui em cima Cara, o cara joga muito Ah, ele me mata sozinho Paralho, eu não consigo Ah, eu vou bater alguém Que não é healer Ah, pra lá, rapá Pronto, eu tô sem CD Tô sem CD Tô só com o pendrive Quem morreu? Ah, mataram o nosso healer Foca Hunter, Huli Beleza, mano Vou focar o Hunter Hunter versus Hunter Agora não tem Hunter Ah, tem Caraca, velho São seis ro... Mas é dinâmico o bagulho Tá ligado? Não consegui ganhar nenhuma Mas eu gostei do evento Será que dá bastante dominação, mano? Eu precisava pegar dominação Pra poder comprar uma espadona Pica das galáxias Muito louca Healer A minha pontuação tá tipo Zero De cem Quem que nós vamos... Mano, toda hora eu tô contra esse prístico Ah lá, não consegui puxar o Xamã já Que beleza Batei no Xamã, velho O cara me mandou lá na lona Eu tô puxando o pet dele Maravilhoso Ai Destunei o Healer Healer curou tudo Ah, eu era pra focar o Hunter, né? Mas agora eu tô aqui no X1 com o Xamã Meu Deus, velho Fica doente aí A vida deles não baixa Nossa Nossa senhora, mano A espada... Ah, muito nada, mano Fazer X2 aí Um pouquinho já dá certo Não tem que farmar muito, não Galinássia é daquelas pessoas Que você fala uma coisa pra ele Nossa, aquilo lá é muito da hora Aí vem aquela pessoa e fala Ah, vai se foder pra pegar Não sei o que Vai demorar muito tempo Ah, Galinássia tem que falar É tranquilo, Ruri Vai lá, mano Você pega Rapidola Foco o Hunter Mano, meu Deus, velho Eu não vou fazer mais esse aqui não Não tem dano Eu perdi todos, mano Eu sou, tipo, o azarão Eu vou esperar aqui na base, eu acho Ah lá, os caras já vão vir louco em cima de mim Porque sabe Que eu sou fraco Já acabou Eu morri Oh, a gente venceu Vencemos, mano Uh, o que é que eles mataram? Será? GG GG Não sei, mano Eu acho que eu morri mesmo Ó, vamos lá Dano causado Bati 500k Ok O Hunter bateu 1.6M Oh, fuck boy Ahn Cura realizada Eu não entendi Eu não caí no time do Ah, eu caí uma vez no time do Priest, eu acho Rodadas vencidas Uma Aí, ó De zero eu não preciso passar embaixo da mesa Mano, o Hunter venceu 5 rodadas Que legal 175 de honra Putz, valia mais a pena ter assistido o filme do Pelé, né Assistir, fazer o Furi no PC ali Que daria mais jogo Mas calma Vamos joinar mais uma Porque essa não valeu, mano Essa não valeu Vamos mais uma Vamos mais uma Por que, porra Aqui fora eu tenho dano pra porra Lá dentro não bate ninguém Ah, meu pé tava morto É isso É Surra é muito melhor que Sim, mano Mas eu tô fazendo esse Não pra farmar Eu tô fazendo esse Pelo conteúdo Porque o conteúdo é legal Bota fé Com certeza O Surra no PC Você consegue farmar Eu acho que se for a primeira no dia Você faz 100 de honra 700 de honra Na primeira que você faz E depois o A primeira Já é 100 de honra 700 de honra E depois as outras vêm 400 Depois do reset No caso, né Enquanto isso a gente vai fazendo Missão mundial aqui, mano Missão mundial Nada, né Missão da história Que a gente precisa completar Precisamos terminar a história De Zeret Mortis Enquanto isso a gente vai Tá faltando versa Tá faltando ódio Tinha um cara que jogava comigo, mano Que ele me falava assim Ruli Você tá faltando ódio, cara Quando você tiver ódio no coração Você vai conseguir vencer as pessoas Tá faltando ódio no coração Tá faltando ódio no coração Tá faltando ódio no coração Mas olha aqui O problema é que se eu equipar Eu comprei o sete PVP, né Deixa eu ativar esse aqui Eu comprei o sete PVP Só que a única parte Que eu consegui equipar O upar pro set até agora Foi a bota Eu precisava upar tudo isso aqui Pro level sete Aí eu ia ficar 250 alguma coisa De item level Aí ia ficar bom Aí eu acho que eu conseguiria Bater bem Eu tô com treze de versos Deixa eu equipar esse sete aqui Deixa eu ver quanto que fica E a espada Dezoito Já dá uma melhoradinha Aceleração 133% Não sei por quê Com o que que eu vou fazer isso aqui Com o tanto de aceleração Eu vou com a reação silvestre, mano Já era O Yusen Yusen Huli Mano, por que que tá tudo isso de aceleração, velho? Ah, é porque eu tô na quest Ok Ok, ok É isso, é isso Vamos voltar aqui o set PVE Vamos sair da quest Que susto, mano Eu jurei que essa Essa aceleração era por conta do set A partir de 25% de versatilidade Que eu vou ter dando na galera Entendi Entendi, Augusto Aí o povo vai começar O máximo é 35 Entre 25% e 35% de versatilidade Pra poder comer os caras na pancada Então Beleza Não, mano Se você tá falando Eu acredito demais Ó, a gente pode vir aqui Pegar aquela luva, hein Luvinha 233 Mas se bem que a minha luva Tá melhor Eu acho Se tiver com o War Mode On Vale mais a pena E usar o set PVP Nas quests Entendi Mas o War Mode tá off Aqui lota muito, né, mano Nossa Tem que pegar a missão, mano Por ser o último mapa da expansão Se bobear aqui É o lugar que mais lota Cara Deixa eu te falar, velho Tô gostando de ser um DK profano, viu Mas não tô sentindo o dano O dano é entrar, não, cara Mas deve ser por conta disso Que você tá falando Tô com pouca versatilidade Ah lá Agora minha aceleração tá no 20 20, 23% Esse aqui no setzinho PVE Que eu tô no momento Com 210 de item level Aí Versatilidade tá 13 Ou seja Apanho muito Causa pouco dano E choro sentado no escuro Ah, War Fury é bom demais, mano War Fury é muito top Fala Fantasma Seja bem-vindo, mano The Ghost A Ioria exalta também Muito obrigado pelo fogo Depois eu e o Gandalf Sem mana também, né Tamo junto É, mano Eu vou upar um pouco mais Pegar um pouco mais de gear Antes de ter coragem De ligar o Armoji aqui Senão eu só vou Passar stress Aí aqui a forja Será que ele vai querer que eu forje Aquele item Muitas coisas distintas podem ser criadas e reparadas no catalisador de criação Os quadrados ao redor devem ser pressionados em uma ordem específica para alcançar o resultado desejado Vou me comunicar diretamente com o catalisador Os símbolos que você deve tocar vão aparecer acima do dispositivo Ah Com este ato Ai, não li o resto Com este ato Violarei a primeira lei do meu povo Uma lei que ajudei a fazer Mas meu caminho se bifurcou e devo percorrê-lo Caraca, olha eu fazendo cagada já com Vamos começar Você tem que ativar os símbolos na ordem correta Vamos lá, mano Cadê o símbolo? É o É esse E aí? Ah, tem que apertar É o mesmo, mano É o mesmo Correto Outro Agora eu que tenho um Um F Um F de faca Muito bem Ah, pelo amor de Deus, né moça Ah, um símbolo Tem mais ainda? Olha o quadradinho Quadradinho Isso mesmo Você só precisa de trinket de honra, Rolly Outro Você compra item de ânimo aí É com esse NPC que eu compro? O símbolo de ânimo? Eu não sei qual é o NPC que vende ainda Porque eu tô muito sem ânimo Eu tenho que ver quanto de ânimo que tem no meu xamã, cara Provavelmente pode ser que tenha algumas paradas boas lá Eu tenho que ver quanto que tem de ânimo e quanto que tem de... Eu preciso fazer o... Eu tô sem lendário também, né, mano? Isso aí é foda, né? Meu char não tem nem o primeiro lendário, mano Aí também eu quero causar dano nos caras que tão dois lendários Hunter 270 de item level com dois lendários Aí, ó Ela vai me dar um item 226 Muito obrigado, viu? Valeu nem a pena a gasolina que eu gastei pra andar nos símbolos E agora a gente vai lá em cima Puts, mano Mas é sério mesmo Aqui é só pra eu encantar os bagulhos, né? Tá Não tem mais nada que possa ser encantado 500 de ânimo pra cada peça Puts Quanto que eu tenho? Eu tenho... Com esse char aqui eu tenho 2k de ânimo à reserva É 226? 226 O que que eu preciso de 226? Ó, 226 226 Tá tudo 226 já 233 132 Ó, eu precisava trocar isso aqui Isso aqui, isso aqui Eu precisava trocar Aí... Eu precisava comprar o outro trinket também Que fizesse parzinho com esse aqui, né? O medalhão do gladiador ali Tem trinket? Ah, e se eu comprar esse trinket aqui Já vai fazer o par Já vai me dar um pump no PVP, hein? Onde que é esse NPC que vende, manos? É aqui mesmo? É nessa parte aqui? Ou é nessa parte aqui que tem esse NPC que vende? Aqui, nessa parte Graça do Peregrino Então a gente vai lá na Graça do Peregrino Mano, ô, Thelis Eu usei pros dois o... 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 O Necrolord, mano Eu acho que vale muito a pena, tá ligado? O Necrolord é muito forte Mas... Não sei se é o... É o... É o meta É, olha lá, ó Ardeno Maldraxos Eu fui de Maldraxos Porque Maldraxos eu acho muito feroz e insano, mano Eu gosto de Maldraxos por causa do Transmog Se você não tem o Transmog de Maldraxos ainda de Plate Eu recomendo muito que você vá atrás Porque é muito lindo, mano Meta PVP Necrolord Aí, ó Acertei sem saber que acertei Acertei E esse baúzinho aqui dando sopa? Será que a gente pega? Hello, baú Tá embaixo Cabo... Olha, escondido Baú de suprimentos E aí, baú? Está longe demais E aí? É só isso? Ok Não, não é não Ah, não sei como é que faz pra tirar essas pedras de cima do meu baú, mano Tem que ter profissão pra isso? Ah, então o vínculo que você fala é esse aqui Nossa Esse aqui, né Ah... Eu tô utilizando esse aqui, cara Esse é o caminho que eu tô seguindo Agora não sei se é o biso metal hardcore Hardcore, parça Essa monte é de onde? Essa monte é da loja, mano Essa aqui é da loja O de Maldraxos Vou te mostrar uma monte de Maldraxos Maldraxos Aqui, ó Gosto muito dessa monte Usa a ferramenta que você recebeu Tá na sua bag Agora eu já não lembro onde tá o baú, mas É de Maldraxos É um moscão, mano Tem um... E pior que eu achei da hora essa montaria Tem como você comprar Outras com Anima também, né Que você consegue comprar na loja lá dentro do seu... Do pacto, mano Achei bem da hora Mano, não usa, não Clica no baú É, guys Deu ruim Não sei tirar pedras Olha pra tua esquerda Não tem nada, mano Não tem nada Jovens Vai entrar no segundo... O que importa é que a gente vai fazer o segundo PVPzinho Vamos ver se a gente tá bom Agora Agora é o derradeiro Agora é pra saber se a gente só apanhou no primeiro mesmo pra... Nossa, mano Se liga nessa arena Nunca fiz essa arena aqui, não Que fera, velho E aí? Eu venho com set... Eu vou com set full Esse aqui eu posso usar Deixa eu ver O que der versa Eu vou usar, ó Não, verse crítico, não Verse... Não, verse crítico, bosta Acerto crítico, aceleração Eu não quero acerto crítico Eu quero uma stream Ó, agora eu tô com 20% de versa Tudo 20 Tudo 20 Tô buildado Ó, meu time é dois... É um DK tank Vai ficar só ele Vivo, tadinho Um Hunter Tomara que seja aquele Hunter lá Não, mas tomara que não Tomara que seja a galera igualada, mano Todo mundo começando a jogar Eu vou com uma montaria Que não chama tanta atenção Porque... Se os caras me ver primeiro Eles vão querer me matar Eu vou bem tranquilo Aô, Pocotó Se estiver gostando da live... Ah, não, é stream element Só eu viajando Olha lá, mano O guerreirão, ó O guerreirão Ah, é, beleza É eu mesmo O bagulho anda Mano, eu vou muer esse guerreiro então Vem, vem Vem, mano Estou nao Healer Ah, eu quero aquele Hunter, mano Ganhamos, 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 ganhamos Não sei nem quem morreu Ganhamos Terminando a quest de 0... Cara, eu bati, viado 3.4... 3.6 Casinha ali, ó Tomara que o guerreiro não esteja no meu time, não Aí, sai pra lá, guerreiro Já vi que você é o... Eu vou nesse guerreiro demais, velho Ele é o elo fraco Ele é o elo fraco dos inimigos Uh, kill serve Kill serve Ok O cara já passou a cal Vou no meu cavalão Cavalão PVP, obviamente Terminando essa quest de Zeret Você já pega o lendário Ah, da hora, mano Vamos pegar o primeiro O que é um serve? É aquele Hunter lá? O que é isso, mano? Agora a gente morreu O DK foi pro saco Eu não entendi Que o serve? É que eu não sei mais o que é os símbolos, cara Ó, agora o DK Tank tá lá no time deles Olha, é só focar esse... Não Ué, tá no meu time de novo Eu acho que eu tô bugado, hein Ah, o DK Tank aqui O esquema é você perceber Quem é o cara mais fraco do outro time, mano E já focar ele logo pra poder derreter O nosso time tem... Não tem healer pra nenhum dos lados Então é... É doideiras Cara, eu vou muito nesse guerreiro, velho Eu vou azar também Só que agora eu não tenho exército dos mortos, né, mano Ó o nosso DK Tank só morrendo Tem que matar o guerreirão, velho Pra que raiz os caras jogam de Tank em PvP? Então, velho Esse cara trolou Agora o... Mano, o guerreiro é Tank E o outro cara é Tank também Agora a gente tá com o guerreiro Tank no nosso time E o DK Tank foi pro time deles Ou seja Vamos focar o DK Tank Que ele tá caindo mais rápido É... O cara tá perguntando se tem healer nesse Não tem, mano Esse não É, montou dois times com DPS E um Tank pra cada lado nessa aqui Ok É legal essa dinâmica de você trocar Olha lá, esse Orag Orag, 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 Orag Nossa 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 O Hunter tá roubado, hein, velho Vai pro inferno, mano Aí vai cair dois tanques e eu de DPS Aí, ô, shit Lascou Minus O Hunter sentou duas flechadas ali, velho Que eu vi minha vida indo de 0 a 100 Derreteiro, mano Ué, esses bagulho vai me deixando decepcionado Eu acho que eu tô forte matando bicho no mapa, tá ligado? Eu acho que eu tô fortão Ah, eu vou ficar mais de boa agora Vou deixar os caras brincar Não, 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 não Você não manda em mim, não Você não manda em mim, não Ó o DKzão Ah, velho Mas que inferno, mano É, guys Continuo sendo mais fraco Os caras tava quase ganhando Eu falei, putz, vou ajudar a bater no DK Aí eu fui no DK Ele ligou os burst tudo E eu morri Hunter toda hora livre batendo Então, mas não consigo puxar ele, né, mano Eu puxo e ele usa uns bagulho lá e escapa Eu vou tentar focar o Hunter O Hunter, se tiver Hunter no nosso time agora Vamos ver, vamos ver Vamos ver como é que é a parada Eu tô, eu tô Meu defensivo também Não tô utilizando Aí, ó Até apertei o V Não quero esse DK, não Sai pra lá, DK Olha a minha habilidade Um ruguezinho aqui Um ruguezinho O rugue, acho que é bom focar ele, hein Eu ataco ele e ele usa esse bagulho Oxi Eu não consegui nem chegar no Hunter, mano Eu não consegui nem chegar no Hunter, mano Olha o que que esse cara bateu, mano 770k Ele ganhou todas as partidas que ele jogou Meu amigo Charlie Bronson Guys, esse vídeo foi pra mostrar pra vocês o negócio Mas se você tiver com char papel igual o meu Que não tá batendo nada, 107 PVP É reiva, mano É só passar reiva Beleza? Vou continuar as minhas missões aqui Fazendo a live com a turma Um beijo pra vocês do YouTube Espero que tenham gostado do vídeo Foi entretenimento, pelo menos Mas a fome foi passada com o Primor Beleza? Valeu A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto